O dia em que eu aprender a escrever Eu prometo, eu juro A primeira será pra você O dia em que eu aprender a escrever Eu prometo, eu juro A primeira será pra você Jogarei bem no meio da tua cara A única coisa que posso te dar Eu queria ter sido tudo Menos mais um Eu podia ter sido tudo Menos mais um Onde eu tenho que passar Sem deixar vestígios Onde eu tenho que pagar As luzes E cair no sono Esqueço de dormir No teu colchão Que o teu mesmo Não me trará de volta 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 Música Música Aplausos